FALOU, ATÉ ESCUTEI, MAS NÃO PEDI SUA OPINIÃO Então fica quieto e presta atenção Só é feliz quem faz, fala mas corre atrás Não precisa de desculpas pra justificar A falta de coragem que acompanha alguns Ser feliz requer coragem, não é pra qualquer um É pra gente disposta a enfrentar qualquer situação Oh, me deixa ser feliz assim Sendo quem sou, peço licença Eu tô chegando e vou que vou na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem diverso E o tempo prova quem é quem Cada um vai atrás Daquilo que convém Eu só não me conformo com quem vive sem Se quer correr atrás E agir de leve trás Tirar o sossego pro prazer De quem encontrou a pau Essa falta de respeito que acompanha alguns Ser feliz requer esforço Sendo pena de quem não está contentemente Pra tirar vantagem e se sentir melhor Oh, me deixa ser feliz assim Sendo quem sou, peço licença Eu tô chegando e vou que vou na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem diverso E o tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem Minha atitude é pra quem tem Não dá pra comprar não Respeito muito mais quem tem Coragem, amor e fé no coração Oh, me deixa ser feliz assim Sendo quem sou, peço licença Eu tô chegando e vou que vou na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem diverso E o tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem